Começam hoje os preparativos para a recepção ao calor da Universidade de Domingo, que vai decorrer de 12 a 15 de outubro, aqui no Multiusos de Guimarães. Como é que estes alunos podem chegar aqui ao recinto? Portanto, a Associação Académica da Universidade de Domingo oferece transportes gratuitos a todos os estudantes, a partir dos campi de Baltar e Azurém. Portanto, todas as pessoas podem vir para o recinto a partir das 22 e podem sair do recinto a partir das 4 da manhã, de forma gratuita, nos transportes. Como é que é feita a gestão aqui das barracas do recinto? Portanto, os grupos culturais e as comissões, eles atribuíram uma barraquinha através de um sorteio. Para além disso, temos também 4 baixos profissionais que já têm lugares definidos. Temos algum dia que possamos destacar ou com alguma atividade que se possa destacar, como o Dia Solidário? Certo. Temos o Dia Solidário, que neste caso é o Dia da Beneficiência. É na quarta-feira, portanto, vamos receber aqui um conjunto de séniores que vai assistir ao Soundcheck da Rosinha. Vai conviver um bocadinho com ela e é sempre uma experiência muito agradável para todos. Para além disso, temos também a quinta-feira, este ano, de realçar a nossa festa da cerveja, que vai acontecer lá fora, onde vamos oferecer cerca de 5 mil latas de cerveja aos estudantes. O que é que podemos contar neste recinto? Por exemplo, se encontrarmos uma pessoa com um ataque de pânico, um ataque de ansiedade, ou alguém que se queixa de algum tipo de abuso que esteja a acontecer aqui, que ajuda é que tem? Portanto, em todos os eventos recreativos da Associação Académica, nós temos sempre a Gata na Saúde, que ajuda todas as pessoas que se possam encontrar em algum tipo de dificuldade a nível da saúde. Este ano podemos contar com a ajuda também de estudantes de psicologia para fazerem esse apoio a pessoas que tenham esse tipo de problemas. Temos um ponto que se chama o Ponto Seguro, onde vamos reencaminhar pessoas que tenham, por exemplo, problemas de ansiedade e ataques de pânico. É um local que está salvaguardado e é distante, digamos assim, do recinto em si, portanto, vai ser uma forma deles conseguirem se acalmar e lá está, depois de lidarem com a situação. Onde é que as pessoas podem dirigir? As pessoas podem e devem se dirigir a todos os voluntários da Gata na Saúde que virem com um casaco amarelo ou então a qualquer dirigente da Associação Académica que estará devidamente credenciado, bem como qualquer responsável das barraquinhas.